Estamos de volta a Home Sofás Outlet, essa loja que já é super famosa aqui em Ribeirão Preto e também em toda a nossa região. E o melhor é que tudo aqui é a pronta entrega, né Marcelo? Exatamente, nosso showroom inteiro é a pronta entrega para vocês, nós entregamos em 24 horas. E tem muitas oportunidades rolando neste mês, conta pra gente. Exatamente, Gabi, nós temos a poltrona Pétala por R$ 9,69, nós temos o Puff Pétala, que acompanha a poltrona, por R$ 3,78, temos o Puff Paris, maravilhoso, por R$ 1.100 e temos nosso campeão de vendas, o estofado Weekend, por R$ 3,620, tudo em 12 vezes sem juras. A Home Sofás Outlet possui um ambiente climatizado e um amplo estacionamento próprio. Guarde bem esse nome, Home Sofás Outlet. Bom gosto, estilo e sofisticação. Vem pra cá!